Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje eu trago pra vocês o décimo primeiro episódio da série The Last of Us Parte 2 O jogo dispensa comentários, né galera? Vou chover no molhado aqui Dando resumo aí do último episódio, a Ellie estava procurando o Tommy Porque ficou sabendo que encontraram alguém ali em conflito Talvez os cicatrizes, que a gente não sabe quem são na realidade Mas quando a Ellie estava chegando perto do local onde possivelmente eles estavam em conflito com essa pessoa Eles encontraram o Jesse E aí foi uma surpresa, o Jesse foi atrás da Ellie e da Dina Enfim, aí tem aquela questão da Dina, que acho que está grávida do Jesse E aí a Ellie voltou pro teatro onde a Dina tinha ficado porque ela tinha passado mal E teve um encontro aí do Jesse, da Dina, a Ellie ficou um pouco mal, com ciúmes, aquela coisa E depois volta em um capítulo onde a gente vai ter o episódio jogando com o Tommy Então vai ser bem legal esse episódio Se você não for aqui, não se esqueça de se inscrever Se o vídeo foi bacana, dê o like, compartilhe E vamos pra jogatina, beleza? Bora pra gameplay É, essa Dois anos antes Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse Você devia pedir desculpas Eu só disse Certo O que que tá rolando? Nada Por quê? Eu percebo quando você tá mal É muita coisa na cabeça É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas Tá Opa Opa O que aconteceu? Opa Opa Tem certeza? Tô bonzinho hoje Tô bonzinho hoje Tô bonzinho hoje Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar É um bom jeito de tirar os infectados da toca Mira mais alto Deixa espaço pra bala descer Saquei Merda Você tem que compensar a descida do projétil Bota a estrada na mira Tenta acertar aquela placa Prontinho O som tá atraindo eles Bom, estamos patrulhando Vamos fazer a limpa Pá Prontinho Nossa Nossa, mano Peguei Gostei disso Faltou Vai sem pressa Já foram todos É, o último pegou de raspão, né? Se quiser atirar mais Tá Acabou De onde estão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inferno Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo, migração ou coisa assim Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica Chega a uma certa temperatura Merda Eu não sei de porra nenhuma Confere o barraco Parece que está estrescendo Por quê? Hum Animal morto É perto daquela picape Estão devorando aquele veado ali Devem estar com fome Você é das boas Respeita as minhas origens, cara Ali, ó É, querido Acho que está limpo Deve ter mais por aqui Aquilo perto dos elevadores de esqui Olha bem pra lá Debaixo das gôndolas Perto da torre Está vendo? Vai ser longe, hein? Olha só Apa Nossa Quase um sniper americano Vê na perna Tá melhorando mesmo Boa Tem mais uns por aí Um pouquinho alto Ah, qual é? Muito bem Vou ter que contar essa pro Joe Respeita o tio, cara Eu não estou vendo mais nenhum Eu também não Beleza Bora entrar Ver se o Joe voltou Claro Entrar pra onde? Passa pra cá Ah, valeu mesmo Era o que eu precisava Tranquilo Primeiro as damas Não é pra eu falar nada Mas o Joe está preocupado Não Não tem por que se preocupar Eu sei que não Mas se você não falar nada Ele vai achar que tem algo errado Eu falo com ele Tem que ser mais do que Oi E tchau Tá Eu vou tentar Vamos ver Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários E a Ellie testou a minha mira E aí, gostou? Aham, gostei Tô vendo que você Ainda não teve a chance De trocar as cordas Eu não sabia Que era pra trocar Mas é A gente pode arranjar novas Tem uma loja de instrumentos perto Aposto que tem coisa de violão O que que tá pegando O que que tá pegando Entre os dois, meu? E aí, topa? Bora Então, vambora Não quer vir mesmo? Vai lá Ele tá esperando Pô, tem agora Uma relação que não tinha Com o Tommy antes, né? Beleza Comigo, garoto Então Vocês toparam Com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco E você? Ah, você sabe Meus corredores numa casa O Jesse me disse Que você tá mandando muito bem Nas patrulhas em grupo Até recomendou você Para as patrulhas em dupla Ainda acho que você é meio nova pra isso Eu atiro melhor que a maioria deles E eu tenho mais experiência Que a maioria dos recrutos que Se achar que tá pronta Se achar que tá pronta Confio em você Beleza Valeu Só me faz um favor E começa com as rotas mais curtas Sacou? Vê como você se dá nelas Tudo bem Lembra daqueles quadrinhos da Savage Starlight Que você curte? Sei Eu e o Tommy achamos alguns exemplares Lá naquela escola Um dia desses E aí, curtiu? Ah, você sabe Não é muito a minha praia A doutora Daniela Star Tem uma loja de instrumentos Ah, tô vendo É, a gente vai encontrar Algumas coisinhas aqui, hein, galera É engraçado, né Que Ele meio que fala Não é minha praia Mas Fala a história toda Lacha Ah lá Querido, tô crescida, querido Preciso mais de ajuda Pra subir nessas coisas Ah, droga Dava pra gente atravessar nadando Tá, então E agora? Bom, se você topar A gente pode tentar atravessar o hotel Tô dentro E aí Eles ficam Um Relação meio estranha, né Entre os dois Aí, os dois Ele acha que tem algum problema Ela acha que não tem que falar nada pra ele Porra Acho que aqui tem coisa Você acha que cabe aí? Vale a tentativa Cuidado aí Beleza Eu passei Aguenta aí Tudo bem Garrafinha Temos conflito Aqui Com certeza O jogo já começa dando item Enfim Vamos explorar Como de praxe Procurando Fala Não Você é magra demais Tem que se alimentar De nada É Se sair no morro com a Abby Aquele monstrinho Lá Possivelmente Que a gente não deve encontrar aqui Por exemplo É Comprimido É Coisa pra evoluir o personagem Porque o A evolução do personagem A gente tá fazendo Lá na frente Já Era pra ir pra qualquer lugar Tipo Por outro lado da rua Por outro lado Se parar de usar a máscara Você vai acabar vacilando Na frente da pessoa errada Eu nunca vacilei Não contou pra ninguém novo Né? Vem pro Jesse Vem pra Dina Pro Tá que não Tá Beleza Você já veio aqui antes? Não A gente patrulhava as ruas Agora isso me parece um descuido Talvez Muito item Música de suspense E vamos pro regaço A gente falta metade Falta um quarto na realidade Olha esse jogo Imagina esse jogo no PS5 Vou botar uma cartinha aqui Mas não dá pra pegar Dá sim Vamos ver aqui Rola Cooper Pequin Ruby Sinto muito por ter forçado a barra Com a nossa patrulha ontem A gente não encontrava gente nova A gente não encontrava gente nova Com frequência Eu entendo os seus motivos Para hesitar em seguir a gente Até Jackson Mas a cidade é ótima Tem eletricidade Uma boa plantação Pode ser um lugar bacana Pra você e pra sua família Os meus meninos mudaram muito Antes de Jackson A gente vivia sempre Um desespero pra sobreviver E eu não tava gostando nada Das pessoas que eles estavam virando Cada vez mais parecido Com aqueles que De quem a gente fugia Agora a preocupação deles É tapar o buraco no telhado Cavar trincheira Trabalho duro Sim Mas todo dia eles chegam Em casa animados Com a construção desse lugar Eles têm uma comunidade E gente por quem Se responsabilizar Você gostava tanto De dar aula Aqui não te faltariam Crianças doidas Para aprender Não é ficção É realidade Vem me fazer só uma visita Deixa eu te mostrar o lugar Tara O pessoal falando de Jackson Que é a cidade Que eles estão ali Parece que já morreu Faz um tempo Quando a última patrulha Passou aqui? Ah, não sei É um de nós? Não Só aqueles adolescentes Do ano passado Que sumiram de Jackson Esse aí é velho demais Deve ter vindo de fora Eu acho que a gente vai vindo aqui Por aqui Oh, tá bom Para um tiozinho Tiozinho Falando de outro tiozinho A gente está patrulhando Beleza Bora acabar com eles Tem até uma porrada Aqui, meu Oh, tá bom Mais invertado, chegando na sacrada. Se prepara. O Joe é o 38o dele. Nossa. Caramba. Ah, bacana isso aqui. Nossa. Nossa, onde o Joe tá velho? Olha aqui, ele nem mais vindo. Caraca. 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 Nossa senhora velho Nossa qual que é isso que eu nunca vi Caramba deixa eu criar aqui Ha 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 Ai que da hora errei Nossa Que droga velho Que droga velho Nossa velho Eu to sem nada Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Agora eu to infectado Já era Nossa velho Nossa Caraca mano Nossa Tinha até largado o controle aqui mano Mano esse Joe é monstro velho Caraca Caraca mano Mas a gente conseguiu Conseguiu mesmo E ele gosta de ficar com ela né Além da idade avançada Mas é que uma boa noite de sono não dê conta Eu quero dar um fora daqui Caraca malandro E o molotov eu errei Muito engraçado Que bizarro Caraca Você tá fazendo I Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área. É. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Ou é a deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Ah, tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não, o Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentada. Olho muito bom. Nada aqui, vambora. Cara, o Joe é um monstro, velho. Coisa saída. Dá pra se esprender por aqui? Bora. Uma lanchonete. Essa parte do trailer. Jackson. Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. A tatuagem deu. É o mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Caraca. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caraca. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Boa história. Ah, bom, vamos... Buscar o Tommy e a gente leva os copos pra Jackson. É. Quando você me tirou do hospital dos vagalumes... Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Putz. Acho que não é hora pra esse assunto. Atravessamos. O país inteiro pra você me levar pros vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha... Nenhuma... Cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos pra família deles. Vou querer continuar discutindo. Seu assunto vai voltar ainda, hein? Bora. Tá? Tchau. 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 O Jesse está apagado. Aí, deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Ah, deu sim, é. Abby? Ah, não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Espera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ah, ele... A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. Tá passando bem. Nada. Tá suando. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. Ainda não tá bem, meu. Galera, a gente vai ficando por aqui. Nesse episódio aí. Vamos atrás dessa Nora. Que... Tá ali no hospital. Então... A gente fica por aqui. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu o vídeo, dê o joinha, o like ali. Compartilhe. E a gente volta para o 12º episódio. Beleza? Valeu, fique com Deus e... Fui! Tchau. 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 Tchau.